Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez estou aqui com vocês e hoje, como vocês podem ver, de visual diferente, visual novo, na verdade não foi uma mudança assim tão radical, né gente? Tipo assim, do preto pro louro, do louro pro preto, mas foi uma mudança assim muito significativa pra mim e eu fiquei apaixonada, porque na verdade o resultado final foi exatamente daquilo que eu estava buscando, procurando, na verdade. Então, quem fez o meu cabelo, né, vou falar pra vocês mais uma vez, foi o profissional da região de Boston, o nome dele é Marcos de Castro, eu vou estar deixando as informações dele aqui embaixo, se vocês se interessarem, vocês podem ligar pra ele, ele pode dar mais informações pra vocês com relação aos trabalhos dele e com relação também aos produtos com os quais ele trabalha, tá? Ele é um profissional maravilhoso e além de excelente profissional, ele é uma pessoa maravilhosa também, gostei muito de conhecê-lo e com certeza estarei indicando ele pra outras pessoas. Bom, eu não sei o que vocês acharam, eu espero que vocês tenham gostado do resultado final, mas não tem um lugar assim onde eu vou que as pessoas não elogiam. Por exemplo, no meu trabalho, nos restaurantes assim que eu frequento, porque no shopping onde eu trabalho sempre tem assim os locais que eu vou pedir o meu café ou às vezes vou comer uma coisa aqui ou outra quando eu não levo. Então, assim, aquele pessoal assim que me conhece de todos os dias, eles, todos eles falaram que gostaram e, nossa, ficou maravilhoso e quem foi o profissional? E às vezes tem alguma pessoa assim do lado, alguma cliente, já pergunta também. Então, assim, né, o que eu puder fazer pra tá indicando essas pessoas, né, espero que o Marcos esteja assistindo, eu estarei fazendo. Então, assim, eu quero dizer que além de eu ter gostado muito, as pessoas estão elogiando bastante, tá? Então, gente, o que eu fiz na verdade, o processo que ele fez no meu cabelo chama-se balaiage. Balaiage, na verdade, é um processo que já existe há muito tempo, mas existem vários tipos de balaiage. O Marcos, ele é um profissional, assim, que ele investe muito na carreira dele, tá? Ele tava me contando de alguns cursos que ele fez, etc e tal, inclusive ele já fez curso com um rapaz da Califórnia, o nome dele é Guy Tang. Ele é um, assim, cabeleireiro famosíssimo, ele já tem, ah, já tem mais de meio milhão de seguidores, tá? Inclusive, ele não tem mais apontamentos, existem pessoas que o Marcos conhece que já quiseram marcar com ele, só tem, assim, pra 2016, sabe? Então, realmente, é um profissional maravilhoso e o Marcos, na verdade, usou técnicas que ele aprendeu, na verdade, com o Guy Tang, tá? Então, foi uma balaiage que ele fez no meu cabelo. Ele fez o cabelo todo, né, a tinta no cabelo todo, na verdade, mudou a coloração dele. Ah, na verdade, agora já tá até um pouco, assim, oleoso, né? A gente tá precisando dar uma lavada nele. Então, é... Mas ele saiu puxando alguns fios também, mas com o processo lá que só ele sabe e o negócio realmente é maravilhoso, foi ele e a equipe dele. Gabriel, também, beijo pra você no coração. Ah, Marcos também, beijos, tá bom? Então, é isso, gente. Eu, como eu disse pra vocês, vou deixar as informações dele e vocês podem tentar entrar em contato se vocês se interessarem, tá bom? Porque, na verdade, o trabalho fica muito bom e ele não vai fazer algo que você não queira no seu cabelo, tá? Então, depois que você faz um processo químico no cabelo, é muito importante a gente estar cuidando com produtos profissionais, tá? O Marcos, ele trabalha com essa linha da Truss Hair, Truss Cosmetics. No Brasil, eles chamam de Truss, se eu não me engano. Eu comprei, na verdade, a linha completa. Comprei, comprei... Não completa, mas comprei, pelo menos, assim, os essenciais. Que é o shampoo, o condicionador, o spray de proteína, um outro tratamento que você usa antes de você usar secador, pranchinha, ou aqueles negócios de fazer cachos no cabelo, tá? E uma máscara, também, de tratamento. Eu vou estar falando um pouquinho pra vocês de cada produto. Na verdade, como eu não conheço, assim, 100% a linha, eu vou estar lendo exatamente o que cada um desses produtos faz, tá? Esse aqui é o Truss Miracle, é o shampoo, tá bom? Então, é uma linha maravilhosa, uma linha profissional. E eu vou falar pra vocês exatamente o que promete o shampoo. O shampoo Miracle Truss limpa suavemente os fios, recupera a elasticidade e resistência, proporcionando brilho intenso com efeito 3D. Substantividade e maciez, possui ação color protection e anti-age. Então, além dele proteger da coloração, né, da mudança de tonalidade que a gente fez aqui, ele vai estar ajudando a proteger, também, do envelhecimento do cabelo do fio, também, tá? Resgata a flexibilidade natural dos fios. Então, esse é o shampoo, pode ser usado diariamente, se eu não me engano. Esse aqui é o condicionador, também, a Truss Miracle, dessa linha, da Truss Miracle. O condicionador Miracle Truss possui ativos ultramodernos combinados com blend de óleos Miracle. Recuperam os danos causados aos fios, repõem aminoácidos, proteicos e lipídios, que aumentam a elasticidade e resistência, proporciona maciez, além de reduzir o frizz. Fórmula enriquecida com Glow System, além dele dar um brilho, assim, maravilhoso no cabelo, né, gente? Glow System ativo, tecnológico, inteligente, que proporciona gloss de brilho extraordinário, com efeito 3D. Imagina, gente, um efeito 3D, assim, no cabelo. Se o efeito 3D, assim, no filme, já é aquela coisa do babado. Imagina, então, uma linha de cabelo com efeito 3D. Meu Deus do céu, o trem deve ser bom mesmo. Deixa eu ver aqui. Nutre e protege a cor dos cabelos, coloridos, fio de proteção duradouro, cisteína, creatina e sericina, tá? O Marcos tava me explicando que os nossos fios capilares, eles são compostos de vários nutrientes, proteína, queratina, etc e tal, que ele lembra o nome lá, porque ele estudou pra isso, eu, na verdade, não lembro de nada, gente. Mas, então, no decorrer do tempo, é normal o nosso cabelo ir perdendo. Sem contar que o que eu fiz agora foi um processo de descoloração. Então, aí, realmente, o cabelo perde mesmo as proteínas. Então, o nosso intuito é reconstruir o fio capilar. Na verdade, não reconstruir, mas repor os nutrientes, a proteína, na verdade, a queratina do cabelo. E essa linha promete exatamente isso. Esse aqui, na verdade, é um uso obrigatório. É um must-have. Esse produto é um produto que é rico em proteína e ele vai ajudar a reconstituir, na verdade, a proteína do fio, tá? O uso obrigatório TRUST é indicado para reconstrução capilar de cabelos ressecados, desvitalizados, quebradiços, quimicamente tratados, que foi o que aconteceu no meu caso, quimicamente tratado, né? Porque eu mudei a coloração, tá? Eu não cheguei a fazer progressivo, esses negócios, nem nada mais. Mas eu mudei, sim, a coloração, então ele sofreu um processo químico, na verdade, tá? Alisamentos e escova progressiva. Como também em cabelos que fazem uso constante de secador e pranchinha, tá? Então, a gente usando esses equipamentos, assim, direto, tipo secador, pranchinha, isso vai enfraquecendo os fios. Perdão. Então, é muito importante a gente estar repondo esses nutrientes, né, gente? Nada melhor do que TRUST hair, tá? Tô fazendo, assim, bem garoto propaganda, né, pra TRUST, né? É. Bom, esse aqui é um outro produto que ele é pra ser usado antes de você secar o cabelo, ou com prancha, ou com secador. Ele vai ajudar a proteger o fio do calor, tá? Do heat, na verdade. Promote sealing de... Tudo em inglês, esse aqui, esse aqui não tá em português, não. Bom, na verdade, o que ele vai fazer é selar a cutícula do fio, tá? Então, no decorrer do... Tipo assim, na verdade, quando a gente usa muito secador, etc, tal, a tendência é o fio abrir a cutícula, tá? Então, você usando esse produto antes, eu creio que é antes, eu vou tentar ler direitinho depois com calma, mas é um produto que é o Miracle e ele é aminoliponutrientes, tá? É esse produto aqui, ok? Esse também é essencial, principalmente pra aquelas pessoas que usam muito secador e prancha, ou então aquele aparelho de fazer cachos. Essa máscara, gente, essa máscara é babadeira, ela é do babado, blonde. Na verdade, eu não tô blonde, mas eu tô usando uma máscara pra blonde. Por quê? Porque eu sofri um processo químico no cabelo, né? Então, na verdade, teve uma certa descoloração em algumas áreas. Então, isso aqui, na verdade, é pra quando o cabelo, quando a gente, né, muda a tonalidade, tem alguns fios que são mais claros. Então, por isso, eu tô usando essa máscara, que na verdade é pra cabelo louro. Gente, tá difícil eu tirar essa parte de cima, não vou tirar, mas eu vou mostrar pra vocês. É uma máscara azul, tá? Depois eu posto fotos pra vocês no meu Instagram. Se vocês se interessarem, me sigam lá também. Deixarei minhas informações aqui embaixo, tá bom? E, na verdade, essa máscara, aqui ó, é da Truss Blonde, tá? Blonde Mask Truss, tá bom? Essa máscara é uma máscara também que é, tipo assim, ela promete ser fantástica. Eu creio que deve ser realmente mesmo. Ela vai estar ajudando na reconstrução e, principalmente, na hidratação, tá? E aqui fala, é nível de hidratação, é proteico e lipídico. Então, todos esses nutrientes são nutrientes que o nosso fio, ele vai perdendo com esse processo. Então, esse tipo de máscara capilar, ela vai ajudar a repor a saúde do fio. Tá, gente? Então, bom, eu queria falar pra vocês, mais ou menos, assim, rapidinho, sobre essa linha, que é uma linha nova que eu comprei. Eu comprei com o Marcos também, tá? Eu não vejo a hora, assim, de começar a usar, experimentar e passar pra vocês, depois, tudo aquilo, o que eu achei com relação à linha, tá bom? Então, na verdade, eu gostaria de apresentar pra vocês a linha agora. E queria falar que, em breve, estarei voltando para falar dos resultados que eu tive. Gente, eu não sei se vocês estão me vendo. Primeiro, eu quero pedir desculpa, primeiro, por último, na verdade, que já tá quase no final do vídeo. Eu, na verdade, trabalhei hoje o dia inteiro. Eu não tô me sentindo muito bem hoje. Nossa, realmente, hoje foi, ontem e hoje, pra mim, foram dois dias, assim, muito difíceis. Porque, ai, muito lower, tipo, dor na parte de baixo, assim, das costas demais, gente. Então, não tava me sentindo tão bem, mas me deu vontade de gravar esse vídeo, porque eu fiquei muito excited, muito empolgada com essa linha da Trust, que eu sei que tá sendo a queridinha, assim, das blogueiras no Brasil. Então, eu fiquei muito feliz de ter comprado esse kit pra mim, tá? Eu fiquei super feliz com o atendimento que eu tive com o Marcos de Castro e sua equipe, tá? E fiquei feliz demais com o resultado do meu cabelo, gente. Embora ele já esteja precisando de estar dando aquela lavada, mas eu tô feliz. Eu vou levantar e vou mostrar pra vocês exatamente como ficou. Eu tô até com roupa de trabalho ainda, ó, todo vestido de preto. Deixa eu mostrar pra vocês, tá vendo? Esse foi o resultado do meu cabelo. Ai, gente. Sabe quando você faz uma coisa e parece que, tipo assim, você não cansa de ver o resultado, não cansa de tirar foto? Ai, eu tô desse jeito. Vou até dar uma parada porque eu acho que já tá too much, né, gente? Já tá demais. Bom, então é isso, gente. Queria falar pra vocês do meu novo visual, que deu uma certa mudada. Pra mim, foi um marco mesmo histórico, sabe por quê? Porque tinha, ó, anos que eu não colocava nada no meu cabelo, química nenhuma. Então, pra mim, realmente, foi algo importante. O meu cabelo, além dele tá super longo, ele tava super longo, ele era 100% virgem. Talvez ele tinha um fio ou outro que ainda tinha queimado, mas ele tava 100% virgem. Até o Marcos falou que, realmente, né, pra fazer esse processo, é muito bom fazer no cabelo virgem. Porque o resultado, realmente, fica bem interessante, fica bem bacana. E queria também falar pra vocês da Truss Hair. Da Truss, dos produtos da Truss. Né? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês estejam gostados. Espero que vocês tenham gostado. Tô falando rápido porque é muito cansaço, gente, desculpa. Tô até gaguejando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, cliquem em gostei. Não se esqueçam também de se inscreverem no canal. Maiores informações com relação ao Marcos de Crastro, como conseguir essa linha através dele. Eu vou deixar embaixo aqui também, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu falando isso. Então, um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!